Na manhã desta sexta-feira, 1º de fevereiro, os vereadores Sargento Pereira, Paulo de Lima e Vilmar Silvestre marcaram presença em um evento na base aérea de Anápolis. Os parlamentares prestigiaram as trocas de comando no 2º Esquadrão do 6º Grupo de Aviação e no Grupo de Defesa Aérea. No 1º Grupo, o Tenente-Coronel Aviador Antônio Luiz Godói Soares foi substituído pelo Tenente-Coronel Aviador Alexandre Hoffman. No 2º Grupo, o Tenente-Coronel Aviador Paulo Eduardo do Amaral Navarro foi substituído pelo Major Aviador Erick Breviglieri. Sargento Pereira contou que serviu à Força Aérea Brasileira por 16 anos. Ele é o representante da classe na Câmara Municipal. E é uma oportunidade interessante porque todos os dois comandantes, tanto o Coronel Breviglieri já é da nossa unidade, eu conheci ele como Tenente, hoje é Major e vai ser amanhã o comandante do GDA. Então é uma satisfação grande, acredito que é uma pessoa que conhece a cidade de Anápolis e vai estar sempre conosco aí para estar fazendo o trabalho. O Coronel Hoffman também é uma pessoa que já serviu aqui na cidade de Anápolis, conhece, tem amor à cidade, acredito que vai ser uma grande relevância de comando desses dois comandantes. Vereador, a base aérea sempre teve um diálogo positivo com a Câmara e agora com um representante da classe lá dentro, o senhor acredita que esse diálogo deva continuar? Mais ainda, né? Porque agora a gente tem um representante legítimo da classe. Então acredito que agora a gente vai estar mais próximo da base aérea do que nunca da nossa cidade. Paulo de Lima e Vilmar Silvestre falaram da atuação dos militares na cidade e da representatividade do município pela localização da base aérea. Eu fiquei muito feliz e emocionado com o que eu vi acontecer aqui nesta manhã e eu acredito que esta unidade da Força Aérea em Anápolis traz para nós, anapolinos, uma segurança, porque através dela a nossa cidade é conhecida no mundo inteiro. E é um momento muito especial, nós ouvimos palavras, momentos importantes, tanto do comando que deixa e do comando que assume, fazendo realmente nos sentir seguros com o trabalho desempenhado pela Força Aérea Brasileira de Anápolis. Primeiramente essa mudança é de rotina da Força Aérea Brasileira, né? Então os comandantes são sempre mudados, trocados de posições e de comando aqui dentro da Força Aérea, aqui na base aérea de Anápolis, que é muito importante para o nosso município, né? A Força Aérea aqui em Anápolis já tem há muitos anos que estamos aqui com a gente, isso é importantíssimo, a troca de comando já é uma regalia deles mesmo, né? Já é um, como se diz, eles é que fazem a mudança, tem que fazer as mudanças necessárias, toda mudança de comando, todo ano tem essas mudanças, normalmente é acontecido aqui na base aérea. A Câmara Municipal então vem apenas para prestigiar o evento e manter um diálogo positivo com a Força? Com certeza a base aérea faz parte da comunidade e a gente, como representante, como vereador, representante da nossa cidade, temos que estar nesses eventos e representando a Câmara Municipal e toda a cidade no geral.